Aproveito o espaço que me é concedido neste momento para registrar que hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A data foi instituída pela Lei Federal 9.970, de 2010, e marca o crime bárbaro que chocou o nosso país, especialmente o meu Estado, o Estado do Espírito Santo, ocorrido há 38 anos, em Vitória. O crime conhecido como o caso Araceli. Esse era o nome da menina de apenas 8 anos de idade que foi sequestrada, drogada, estuprada, morta e carbonizada por jovens de classe média alta. Esse crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje está impune. Mais do que lembrar o bárbaro crime, esta é uma data de reflexão e que deve... Desculpando pelo regimento, eu tenho que interrompê-la para ampliar, se prorrogar a sessão mais uma hora. Ah, então tá. Não, com a palavra. Posso continuar? Pode prosseguir, eu só tenho que avisar. Tá, muito obrigada. Presidenta. Então, mais do que lembrar este bárbaro crime, esta é uma data também de reflexão e que deve servir de mobilização e convocação de toda a sociedade brasileira para participar da luta para proteger nossas crianças e adolescentes. Devemos incentivar a denúncia e a busca de soluções conjuntas para o drama vivido por muitas meninas e meninas, hoje, nos vários municípios do nosso país, que sofrem abuso de todas as ordens, principalmente o abuso sexual.